Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, não teria vídeo hoje à tarde aqui no canal principal, né? Porém, eu tive um pequeno probleminha com o canal secundário, o vídeo que ia sair lá hoje à tarde acabou dando um B.O. de direitos autorais. Vou tentar resolver agora, à noite, pra ver se eu consigo soltar esse vídeo amanhã por conta desse pequeno problema, esse pequeno contratempo aí que tivemos. Foda, foda, velho. É foda. Então, já que não vai ter vídeo no canal secundário, vamos aqui no canal principal mesmo, né? E vamos falar mais uma vez dela. Sim, meus amores. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês o capítulo final desta história envolvendo Isabel Veloso, um suposto câncer terminal e uma suposta sequência quase que interminável de divulgação de golpes por parte dela. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Tira! Tira! Bom, e só pra relembrar vocês, né? Eu já fiz meio que uma sequência de vídeos sobre essa novela mexicana. E nesse momento vai estar aparecendo aí, né, no card pra vocês o vídeo. É só clicar e aí você consegue acompanhar o capítulo 1, 2 e 3 dessa putaria aqui. Mas, basicamente, eu disse que talvez essa menina poderia estar metendo o louco. Inclusive, em um dos vídeos aí eu disse que não duvidava que talvez ela já tivesse realmente sofrido com o câncer, mas eu achei que ela talvez, supostamente, se curou e surgiu agora metendo o louco pra poder ganhar fama, engajamento e divulgar todo tipo de golpes possíveis na internet pra farmar uma graninha, né? E muita gente me apedrejou por causa disso. Muita gente me atacou por conta disso. Mas agora parece que o jogo virou, não é mesmo, meus amiguinhos? Pois o Guga Figueiredo postou um vídeo aqui no canal dele, né, que a gente vai ver aqui agora, mostrando que ela mudou, ela mudou a bio do Instagram dela e a médica dela surgiu se contradizendo, dizendo que agora o câncer não é mais terminal. Quer dizer, depois que ficou famosa, apareceu em todo lugar, né, agora o câncer, ele simplesmente desapareceu, meus amigos. Então vamos ver aqui o que o Guga Figueiredo tem a dizer sobre esse caso, o que foi que aconteceu certinho. E eu acho que agora encerramos o capítulo metendo o crazy na internet. Vamos lá! A Isabel Veloso trocou até as informações da bio dela do Instagram, olha isso. Antes era vivendo com o câncer terminal e contando histórias. Agora é, vivendo com o câncer em cuidados paliativos e contando histórias. E hoje saiu a matéria, ó. Hoje, dia 27 de agosto, que a Isabel Veloso não tem mais câncer terminal, ó. Tá aí, meus amados! Saiu! Médica afirma que a influenciadora grávida com câncer não está em estágio terminal. E eu acho que supostamente nunca esteve! Eu só tô esperando vir a carta do milagre. Eu só tô esperando surgir a cartada do milagre. Dizendo assim, ah, eu não tô mais com o câncer terminal porque eu fui que... Porque aí não vai ter, mano. É a carta suprema. É o exódia, né? Agora eu vou pedir ao pai uma bênção para todos os que estão aqui. Ninguém, independente da religião, credo. E os que estão em casa também, que precisam de uma bênção. O pai! Vocês ficam vendo. Fica vendo se não vai vir a cartada, já, já. Em março deste ano, Isabel Veloso informou que seu prognóstico era de apenas seis meses de vida. Sim. Após várias tentativas de tratamento. Então, após anunciar, no último dia 11, que estava grávida de seu primeiro filho, Isabel Veloso, de 18 anos, tem dividido opiniões, uma vez que era de conhecimento público, o seu diagnóstico de câncer terminal. A médica Melina Branco Benê. Aí, a médica que, inclusive, tem o vídeo aqui, tá? Vai estar aí na descrição, dá sobre a médica que veio a público falar sobre a doença dela. Que cuida da influenciadora, explicou, no entanto, que a jovem não está em estágio terminal e afirmou que o tumor dela está pequeno e estagnado. Agora, não estou entendendo mais nada. A mulher vai ver esses dias falando que estava em câncer terminal, caralho. Agora, do nada, do nada, agora o bagulho. Não, não, nunca teve em estado terminal, não. Está estagnado, tal. Esses dias, ela estava lá no Vilela, porra, falando que tinha seis meses de vida. Como é que isso é possível, cara? Sabe o que eu fico imaginando agora? O Vilela, velho. A mina fez o Vilela chorar. Bom, se bem que hoje em dia você pegar uma bola, estourar uma bola lá na frente do Vilela, ele já chora. Mas o Vilela é o novo Edu Guedes. O Vilela é o novo Edu Guedes. Lembra quando o Edu Guedes chorou por causa da grávida de Tabaté? Pois é. O Vilela chorando por causa dessa menina. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, arrumar algumas palavras, fique à vontade. Agora sim, eu chorei. E a risada faz... Puta que pariu, mano. Onde vai a cara do maluco agora? Eu acho que aquela risadinha que ela deu lá, na verdade, ela estava rindo, era da cara do Vilela. Puta merda. Supostamente, tá? Sempre. Supostamente aqui. A gente tem que deixar claro aqui, né? Que é tudo suposições. Nosso vídeo não é nada sério. É que a zoeira, é que é o humorzinho. Então é sempre supostamente. Porque as palavras da própria médica agora. Quadro clínico da Isabel está estável. Tumor está pequeno. Com o crescimento estagnado. Ainda com controle importante dos sintomas que ela sentia. Que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são ânsias e os vômitos. Comuns no início da gestação. Pois é. Estava esquisito essa história, né, velho? Metendo shape. Estava esquisito desde o começo. Agora sim, eu não estou entendendo mais nada. Porque a médica está entrando em contradição. Mas acontece, gente. É que no dia 19 de agosto. Ou seja, na semana passada. A própria médica Amelina postou que a Isabel tem doença terminal. Nessa postagem aqui. Como assim, mano? Como assim? Como é que a médica se contradiz assim, porra? Como é que ela fala uma coisa uma semana e na outra diz outra? Puta que pariu, mano. Isso aqui está igual merda. Quanto mais você mexe, mais está fedendo isso aqui. Ó. Mais vem a caatinga de golpe. Mais vem a carniça de golpe aqui. Olha. Dá para sentir até o gosto. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então como que semana passada era terminal e agora a própria médica disse que não é? Pois é. Ó. O poder do amor é sem dúvida o remédio mais eficaz que temos. E aí na legenda tem, ó. Isabel Veloso, uma jovem de 18 anos que, mesmo enfrentando um diagnóstico de câncer terminal, olha ali, câncer terminal, nos ensina diariamente sobre esperança e resiliência. Então assim, gente, está muito estranho isso daí. Semana passada era terminal, agora não é mais, cada um fala uma coisa. Agora eu não sei, ó. Eu não sei, ó. Eu não sei, ó. Especulação minha, fontes, vozes da minha cabeça. Vamos lá. Eu acho, dessa história, é que esse caso está tomando proporções absurdas. Está todo mundo falando sobre isso. Aí a médica está vendo que isso qualquer hora vai sobrar para ela. Vai sobrar uma trolinha para ela, né? Se ela querer apoiar uma meteção, uma suposta meteção de louco. Pode ser que vá. Deixa eu ajeitar essa situação, porque está tomando uma proporção que daqui a pouco vai sobrar uma trolha no meu rabo. Vai sobrar uma piroca. Então deixa eu já ajeitar isso aqui. E está querendo tirar o dela da reta. Outra coisa que eu acho é que esse câncer nunca foi terminal. Eu acredito que talvez ela tenha câncer, já teve câncer, mas que é terminal, nunca foi. Eu também acho que não, Guga. Eu também acho que não. Mas ela usou essa historinha aí para viralizar, para ganhar dinheiro. E agora a chapa está quente. Estão querendo mudar a narrativa aí, querer se esquivar, mudar tudo que já foi dito. Em cima do laço, né? Estão querendo jogar a carta do milagre. É o amor, né? Na verdade, é o amor que curou. O amor cura tudo. É o amor. Então é isso, é o que eu acho. E agora eu tenho um relato aqui sério. Esse relato é da Colorindo Altar, que é a Aline. A Aline trabalhou de cerimonialista no casamento da Isabel. Olha só o relato dela que ela deixou na página do Léo Dias. Vamos ver. Agora eu vou falar. Dirigi 900 quilômetros para fazer a cerimônia de casamento dela. E já percebi que a conta não batia. Eu vi muita coisa que deixou mais do que claro que não tinha câncer terminal. Ah, mas agora todo mundo tá deixando pra falar agora, né? Cá, depois que a bomba estoura, todo mundo quer pular fora do barco. A gente viu muito isso acontecer no caso daquela treta de apartamento do Raluca, né? É desse jeito. Tá ali todo mundo chorando, apoiando. Na hora que o fumo começa a entrar, todo mundo quer pular fora. Ela tem câncer, mas não terminal. Todos nós ajudamos por vontade própria. Mas eu sei o que eu vi. Ninguém me contou. Todos os meus vídeos viralizaram e eu apaguei das minhas redes, porque não vou compartilhar disso. Eu não sinto mais ela. Agora é fácil. Agora que a casa tá caindo é fácil, né? Na hora que começa a dar o terremoto, que desaba tudo, todo mundo sai correndo. Fico muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque eu acreditei nela, tenho duas crianças pequenas e deixei minha família por amor a ela. Me senti muito traída, mas isso fala sobre ela e não sobre a mim. Vida que segue. Vida que segue. Que o câncer continue assim e ela viva por muitos anos. A colheita é certa. É, não. Ela vai morrer, lógico, né? Todo mundo vai. Em algum momento, vai. Menos eu. Ela mentiu. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. E eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu estava questionando também o motivo, o porquê que as páginas de fofoca falam sobre gravidez, falam sobre a Isabel, sobre o casamento, sobre a doença, mas nenhum portal de notícias falou dos golpes. Ah, mas isso aí ninguém fala, né? Ninguém fala porque está todo mundo divulgando golpe nessa porra de internet. É por isso que ninguém fala. Todo mundo tem o rabo preso, né? Aí fala assim, se eu falar, depois eu não vou poder divulgar o golpe também, né? Aí fica complicado. É por isso que ninguém fala, Guga. Porque todo mundo está divulgando golpe nessa merda. E acontece é que agora a mídia começou a noticiar. Olha aqui a matéria que saiu na revista Contigo Hoje. Isabel Veloso usou fama obtida com câncer terminal para divulgar serviços acusados de golpes. Após sensibilizar milhões de pessoas, Isabel Veloso usou a fama obtida com câncer terminal para divulgar produtos e serviços de procedência duvidosa. Toda vez que eu falo sobre esse caso, aparece algum abençoado para comentar. Ah, mas vocês queriam o quê? Que ela morresse? É. Aff, deixa a menina em paz. É. Ai, gente, quanta crueldade. A menina está doente. Ó, é importante lembrar que, infelizmente, já tivemos casos de pessoas que fingiram ter câncer no Brasil. Não estou falando que é o caso da Isabel. Teve vários, teve vários, teve vários. Acredito que ela tenha, de fato, câncer, mas não terminal. Só que fingir câncer, isso gera um impacto enorme na sociedade, especialmente para aqueles que realmente enfrentam essa doença e precisam de ajuda. Exato. Então não se trata aqui de vitimismo, mas de buscar a verdade em uma situação onde a própria pessoa se expôs, ganhou notoriedade com a história, ganhou dinheiro. Então quando alguém se coloca no centro das atenções, foi em podcast, programa de televisão. Isso, caralho, é quatro? Com uma alegação tão séria, é natural que as pessoas queiram entender o que realmente está acontecendo. Não, mas você vai explicar isso por que aí, 83, você vai morrer louco. Tem que deixar se foder, cara. Eu já entrou na minha cabeça... Eu tenho que deixar se foder até um talo. Não adianta falar, não adianta. Esse tipo de gente que comenta umas merdas dessas, vendo a mina aplicando o golpe, os supostos golpes aí e tudo mais, e o cara ainda assim quer defender, esse cara tem que se foder, esse cara, essa mulher tem que se foder para valer e tem que deixar, cara. Nossa parte nós estamos fazendo. Estamos aqui elucidando o caso, trazendo a verdade, talvez, né? Para o pessoal ver. Para não acreditar em qualquer merda, não cair em qualquer golpe, porque a pessoa aparece falando que vai morrer daqui a seis meses. Mano, pedindo dinheiro, vendendo qualquer coisa, todo mundo vai comprar para ajudar, porque acha que está ajudando. Você está entendendo qualquer parada? A pessoa vai lá e fala assim, nossa, ela está vendendo aqui, esse bagulho aqui. O bagulho é um golpe. Vamos supor que é um golpe. Vamos supor que tem uma pessoa fingindo que tem câncer terminal, que vai morrer em seis meses, aí ela está divulgando um golpe. Ela está lá divulgando, ai gente, olha só, esse celular aqui, ele está valendo, é um, sei lá, é um iPhone da última geração. Ele está valendo 50 reais, porque colocaram o preço errado aí. Aí todo mundo vai comprar, primeiro para tirar vantagem e depois para ajudar. Entendeu? O cara fala assim, coitada, a menina está com câncer terminal, vamos comprar para ajudar ela. Aí o cara vai e cai na porra de um golpe. Você está entendendo o impacto dessa situação toda? Mas o cara que defende, o cara que ainda aparece para defender, tem mais é que se fuder mesmo, cara. A pessoa que vai comentar merda aí, tem que cair mais o golpe. O cara está caindo em pouco. Quem fala a verdade não merece castigo. Vamos! The guy. Vamos! Devolte! Vamos derrar. Bom, então está aí, né? Pelo jeito, essa história, que já estava muito mal contada, parece que acabou de ficar ainda pior. E a menina não tem câncer terminal porra nenhuma, né? Aparentemente, supostamente, esse tempo todo, tudo isso não passou de uma meteção de louco para farmar seguidores e dinheiro, coisa que ela conseguiu com maestria. afinal de contas, aqui no Chimpanzil, isso está ficando cada vez mais fácil, né? Então, é isso. Pelo jeito, as nossas teorias malucas aqui não estavam tão doidas assim, né? Parece que tinha um fundinho de verdade nisso tudo. Agora, se você ainda acredita que essa menina não está divulgando supostos golpes ou que ela está com câncer terminal, de fato, engravidando e os caralho, se você ainda acredita nisso, já está aí embaixo rogando pragas contra mim, né? Como vocês fizeram, dizendo que é, pode ser você dia de amanhã, né? E tal. Eu tenho só uma coisinha para dizer para vocês. Então, diz aí, o que você achou dessa história? O que você achou desse capítulo derradeiro desta Maria do Bairro brasileira, né? Maria do Bairro, nem sei se tinha câncer, veio na minha cabeça aqui agora, eu falei. Mas, enfim, esta novela Tupiniquim que chegou ao fim, agora, com a verdade vindo à tona, vamos dizer assim. E, mano, já era, eu acho que já era. Acho que esse é o capítulo final dessa história, acabou. Já deu o que tinha que dar isso aqui. O que estava na cara, agora, veio à tona, né? Mas, diz aí, o que você achou de tudo isso? Você achou certo? Você achou errado? Você acha que ela ainda, você ainda acredita nela? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, antes de estar inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, se gostou desse vídeo, beijo em vossas almas, em vossas nádegas, e até a próxima, meus amores. Tchau! Mua!